Oi pessoal, bom dia! Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu quiabo. Ó pessoal, aqui está o quiabo. Eu já lavei muito bem lavado, tem que lavar. O primeiro passo é lavar bem lavado. Agora, ó pessoal, quando vocês forem comprar quiabo, vocês sempre apertam a pontinha. Se quebrar, ele está ótimo, ele está novinho. Agora pessoal, ó, vocês estão me vendo? Agora nós vamos, esse é o segundo passo, ó, tirar a pontinha. Agora, vocês podem cortar o tamanho da sua preferência. Eu gosto de cortar não muito grande. Agora pessoal, nós vamos cortar assim. Porque o próximo passo vai ser tirar o excesso de baba. Pessoal, ó, eu costumo dizer que a gente nunca consegue tirar 100% da baba. Mas a gente consegue tirar o excesso. Ó, aqui. Eu já volto pra mostrar pra vocês quando tiver tudo cortadinho. Pessoal, acabei de cortar o quiabo, como vocês podem ver. Agora, aqui eu tenho uma panela com a água, pessoal, olha. Agora nós vamos colocar o quiabo, não precisa lavar mais. Colocar o quiabo dentro dessa água. Esse processo é pra tirar o excesso de baba, viu pessoal? Estão vendo? Ó, coloca bastante vinagre. Sem dó, viu gente? Agora, pessoal, nós vamos cortar um limão. E também espremer o limão junto com o vinagre. E colocar pra ferver, pessoal, durante 10 a 15 minutos, pra não amolecer muito, quiabo. Porque depois nós vamos colocar, depois nós vamos temperar. Pessoal, vamos colocar um pouquinho nesse também, pessoal. Coloquei café aqui. Vamos aumentar o fogo. Vamos esperar ferver durante 10 a 15 minutos. E eu volto com o próximo passo. Pessoal, já fervei o quiabo. Agora eu vou escorrer no escorredor de macarrão. Esse é o meu processo, como eu tiro a baba. Ó, pessoal. Não tira 100%, mas tira bem o excesso de baba. Olha, pessoal, como vocês podem ver. O que que eu vou fazer agora? Vou jogar só um pouquinho de água, gente, ó. Não precisa mexer. Só jogar água. É o mesmo processo de um macarrão. Esse é o processo como eu faço o meu quiabo, gente. Agora cada um tem uma forma de tirar a baba. O que que eu vou fazer agora? Vou lavar a mesma panela. Colocar de volta. Agora, pessoal, eu vou colocar o quiabo de volta. Que já tá... Já tirei o excesso de baba. Vou ligar o fogo. E vamos temperar. Ó, pessoal, aqui eu tenho cebola. Uma cebola média. E quatro dentes de alho. Pessoal, eu coloquei quatro dentes de alho porque eu gosto muito de alho. Mas aí depende de você, depende do seu gosto. Tempero a gosto. Alho e cebola. Cebolinha. Eu costumo colocar coentro também, gente. Mas eu tô sem coentro hoje. A cebolinha eu peguei na minha hortinha, gente. Eu tenho horta. Vou colocar também um caldo quinol. Se você tiver sazon, é melhor ainda. Mas eu tô sem sazon, por isso eu vou usar o caldo quinol. Ó, pessoal. Aqui a gente já vai... Processo final. Vou colocar só mais um pouquinho de sal. Vou colocar o caldo quinol. O caldo quinol vai salgar. E vamos... Vou colocar também um pouquinho de água, gente. Pra terminar de cozinhar. E volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa quiapada. Ó, pessoal. Ó. Coloquei os temperos. Agora eu vou terminar de cozinhar. E volto pra mostrar pra vocês como ficou a nossa quiapada. Que delícia, hein, gente? Oi, pessoal. Prontinha a nossa quiapada. Se vocês gostaram, deixem like, gente. Se inscrevam. Quem ainda não tiver se inscrevido, comentem. E até a próxima receita. Oi, pessoal. Peço desculpas pra vocês. É que eu esqueci de falar pra vocês também que no quiabo vai um pouquinho de óleo ou azeite, tá, pessoal? Essa parte, quando eu coloquei no quiabo, vocês não viram, tá? Mas vai um pouco de óleo ou um pouco de azeite. Só um pouquinho. Ó, pessoal. Que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.